Oi gente, tudo bom? Venho contar a vocês a história do roubar a mulher do Pai de Santos. É, roubaram a mulher do Pai de Santos. Isso foi a mensagem que eu recebi de um cliente, suposto cliente, não chegou a ser cliente, não terminou não virando cliente, por causa das coisas que eu comentei com ele. Mas ele me contou que entrou numa casa de religião, porque estava com problema com a esposa, e ficou lá uns 4, 5 meses. Nesses 4, 5 meses apareceu um cara na casa e teve um caso com a mulher do Pai de Santos e levou a mulher do Pai de Santos embora. E aí ele ficou louco, o Pai de Santos também ficou louco, mas o cara ficou louco, porque ele disse, pô, se o cara não conseguiu segurar a mulher dele, como é que ele vai segurar a minha? Aí ele queria que eu intervisse e começasse a trabalhar para ele, e eu disse para ele o seguinte, o que eu digo para todos vocês, quando as pessoas estão envolvidas na história, muitas vezes elas não conseguem enxergar o que está acontecendo e nem conseguem manipular as energias da forma correta, porque elas estão envolvidas na história. Porque se eu contar para vocês a quantidade de Pai de Santos que perdeu a mulher que eu conheço, que eu conheço, é uma renta, é uma quantidade muito grande, que perderam a esposa dentro da casa, e mulheres que perderam o marido quando elas eram mãe de Santos, ou os dois eram religiosos, e veio uma pessoa e separou o casal. Isso é muito mais normal do que as pessoas possam acreditar. Onde existe esse envolvimento de muitas pessoas, isso pode acontecer. E o fato do Pai de Santos, nesse caso, não ter conseguido segurar a esposa, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Muitas vezes você pode ir em uma casa, e o Pai de Santos é doente, e ele faz um trabalho de cura, e você fica curado. Isso não tem nada a ver. Então eu consegui que ele voltasse para casa lá, porque ele já estava querendo sair da casa do Pai de Santos, e que o Pai de Santos tinha perdido a mulher. Mas perder a mulher, meus amigos, é comum. Já vi vários. Tá bom? Meu abraço a todos.